Tenho um coração, dividido em tua esperança e a vazão Tenho um coração, bem melhor que não tivera Ai, ai, ai Tenho um coração, não consegue se compreender ao vivo Pobre coração, sendo escravo da ternura Quem quer ser um peixe, pare em teu línguido aquário me enviar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Passar a noite do mar e dormir, pensando em ti Um peixe, pare em tentar decorar sua cintura Fazer cinquentas de amor à luz da lua Passear essa loucura, pensando em ti Pobre coração, que esta alma necessita de ilusão Pobre coração, que esta alma necessita de ilusão Ai, 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 ai Esse coração, não consegue se compreender ao vivo Pobre coração, sendo escravo da ternura Quem quer ser um peixe, pare em teu línguido aquário me enviar Fazer borbulhas de amor pra te cantar Passar a noite do mar e dormir, pensando em ti Um peixe, pare em tentar decorar sua cintura Fazer cinquentas de amor à luz da lua Ficou, pare em tentar decorar sua cintura Saciar essa loucura, pensando em ti Uma noite, para um dia e para um dia Onde a tua fim Cara, cara, beijo a beijo E progrede-se Para sempre, tenho beijo de ti Vem, 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 vem Vem, 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 vem Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite um claro É somente um peixe Para inventar decorais tua cintura Fazer sinuecas de amor ao meio da lila Saciar essa loucura É somente um peixe Para inventar o límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite um claro É somente um peixe Para inventar decorais tua cintura Fazer sinuecas de amor ao meio da lila Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti